divulgou um vídeo fazendo o chamamento, veja. Mais um D&D de multivacinação, estamos hoje aqui no Parque da Criança em Campina Grande, uma grande adesão ao público para a vacina da influenza, vacina da Covid-19 abivalente para o público com acima de 18 anos e todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização. Então, você que está em casa, compareça aos mais de mil pontos de vacina em todo o estado da Paraíba, são 223 municípios engajados nessa campanha, fazendo vacina para a influenza, para os grupos prioritários, que são os idosos acima de 60 anos, as crianças de 5 meses a 6 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, trabalhadores de força de segurança, caminhoneiros, professores, todo esse grupo precisa estar vacinado para a influenza. E a vacina da Covid-19 abivalente disponível já para o público acima de 18 anos e para o público acima de 12 anos com comorbidades. Então, grande oportunidade hoje, Mangabeira Shopping João Pessoa até as 22. aqui em Campina Grande, Parque da Criança, ginásio Meninão, interna até as 16 horas. Ok, então hoje é importante, viu gente? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Giliardo, aí no Parque Ara DG. Um abraço a Dessinho, a Dessio Gouveia. Muito obrigado pelo carinho, que Deus ilumina você, tudo de bom. Parabéns aí ao pessoal do Parque DG, começou a festa desde quarta-feira, né? E prossegue hoje e amanhã. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência de todos vocês aí na cidade de Sapé. E também agradecer o carinho e a audiência do pessoal da aldeia Camurupim. Muito obrigado aí, meu amigo Tingo. Um abraço, muito obrigado. A dona Sandra, a todos os funcionários, muito obrigado pela audiência de vocês aí em marcação na aldeia Camurupim. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Olha, final de semana está aí. E para quem está pensando em pegar uma praia... um abraço. Obrigado.